Oi, 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 gente! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo maravilhoso. Eu nem acredito que eu vou gravar esse vlog pra vocês, que é da minha rotina com o meu bebê recém-nascido. Bom, gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que tem sido as manhãs por aqui. Vou mostrar pra vocês a rotina da manhã com o recém-nascido, que não tem bem uma rotina, né? Porque, como ele é recém-nascido, é tudo bem imprevisível. Tem dias que eu consigo fazer bastante coisa, tem dias que eu fico só na função de dar de mamar, fazer ele arrotar e dormir. Mas, enfim, faz parte. Oi, gente! Bom dia! Bom, hoje eu vou fazer uma tentativa de gravar um vlog aqui pra vocês. Esse é o plano, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, hoje, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o Kalel vai estar com... Ele está hoje, né, com 10 dias de vida. Essa noite foi tranquila, graças a Deus. Ele acordou umas duas vezes pra mamar. E depois voltou a dormir. Aí, o último mamar dele foi de 6 horas da manhã. E aí, ele dormiu até 8 horas. Aí, acordou de 8 horas, dei mamar pra ele e dormiu de novo. E aí, eu levantei pra tomar meu café da manhã. Aí, acabei de tomar café. E já vou começar aqui o meu dia. E deixa eu atualizar vocês de como, né, tem sido esses últimos dias. Deixa eu falar pra vocês, né. Ontem, ele teve a primeira consulta com o pediatra. E aí, ele já engordou 400 gramas. A pediatra falou que o ganho de peso dele está excelente, né, pelo tempo de nascimento. Ontem, ele estava com 9 dias. Então, ele já conseguiu recuperar o peso que ele ganhou, né. Quando a gente saiu da maternidade, ele estava com 3,45 kg. E aí, ontem, a pediatra falou que ele estava com 3,450 kg. Então, ela falou que o ganho de peso dele está ótimo, né, pelo tempo de vida dele. E o mamazinho da mãe aqui está suprindo tudo que ele precisa. Mas, chega de falar. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Olha só, gente. Aqui está ele. O menino está tirando sua sonequinha. E a gente deixa ele com essas fraldinhas mais fininhas assim. Porque ele é um bebê extremamente calurento. E aí, quando a gente coloca essas fraldinhas assim, a gente sempre fica de olho. E o bercinho está aqui na sala. Porque nós estamos, temporariamente, dormindo aqui no sofá. Porque o que acontece? O sofá, como ele reclina essa parte aqui da almofada... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele reclina essa parte aqui, né. Então, ele fica, tipo assim, mais pra trás e tudo pra frente. E aí, na cama, não estava nada confortável pra amamentar. E aí, a gente está aqui, temporariamente, no sofá da sala. Porque fica mais fácil pra mim amamentar. Por conta, né, dessa almofada que reclina. Aí, acabou que a gente ficou por aqui. E é isso. E aí, agora eu vou dar uma organizadinha aqui nas coisas. Como eu falei pra vocês, eu estava tomando meu café da manhã. Consegui tomar hoje, enquanto ele estava dormindo. Não é todo dia que eu consigo. Mas, enfim. E o look da mãe, agora, é só pijama, né. De amamentação. Eu continuo tomando minha vitamina. O sulfato ferroso. E estou tomando também paracetamol. Por conta da cirurgia, né. Então, a médica falou pra mim tomar antes de sentir dor. E não esperar estar com dor pra poder tomar. Então, eu tomo um paracetamol. Agora de manhã. E deixa eu falar pra vocês uma coisa que está salvando a gente aqui com ele de madrugada. É a estação de troca. Lembra que eu fiz essa estação de troca com vocês? Jocar fora aqui a franguinha. Quando eu estava arrumando a cômoda. Então. Está salvando demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que está agora. Como a gente está aqui na sala, eu estou deixando a garrafinha térmica com água quente pra gente poder trocar ele. E aqui um vidrinho com álcool. Porque aí a gente vai passando durante o dia. E também meus pais, quando vêm aqui, aí eles usam também. E aí a estação de troca está assim. Olha só. Aqui falta eu repor uma fraldinha de pano e repor algodãozinho. Mas eu estou deixando as fraldas descartáveis. Ele ainda está usando a RN. Essa aqui, ó. Da Huggies. Muito boa. Ela tem essa marcaçãozinha aqui, ó. Amarela. E aí quando o bebê faz xixi ou faz cocô. Ela fica azul. Então, tipo assim, é muito, muito boa pra, de madrugada, você não ter que estar, né, abrindo assim de lado a fraldinha do bebê. Você já olha a fitinha, a cor que está e já troca. Aí eu deixo o lencinho, o algodãozinho. A gente está usando esse aqui. A gente não se adaptou muito com aqueles de bolinha, sabe? Esse daqui é bem melhor. Aí eu deixo uma fraldinha de boca. E aí falta só repor uma fraldinha de pano. Ih, gente. Deixa eu falar pra vocês que eu pensava. Nossa! Fralda RN a gente vai acabar nem usando porque, né, eu achava muito pequena. A gente já está indo para o terceiro pacote de fralda RN. Ou seja, gente. Usa demais, 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 demais. Aí, ó, eu sempre reponho essas fraldinhas aqui de pano porque usa muito. Alguém está querendo começar a acordar. Gente, enquanto o bebê está dormindo, eu tento ou dormir junto com ele, ou eu tento adiantar o máximo de coisa possível. Então, eu vou já começar a separar as coisinhas aqui para deixar pronta para o banho dele. Pronto, gente. Essas são as coisinhas do banho, né? Uma roupinha, fraldinha, pomada. A gente está usando esse daqui, ó. Esse sabonete aqui para dar banho nele. E, de toalhinha, eu estou gostando de usar esses coelhos aqui. Porque eu acho o tecidozinho dele, ó, bem mais macio, sabe? Então, eu estou usando os coelhinhos como toalha. Oi, meu amor. Calma, mamãe. Está aqui. O que é, mamãe? O meu acordeiro, a minha sorrequinha. Ai, que preguiça, mamãe. Oi, meu amor. Pronto, acabamos o mamar. E eu acho que tem alguém se espremendo aqui. Para fazer cocô. Dei um pouquinho de mamar para ele, ó. Ele ficou bem calminho. E aí, agora, a gente vai fazer a nossa rotininha da manhã. Depois, né? Que ele acorda de manhã. Eu troco a fralda dele. Dou de mamar. E aí, vou, agora, dar um banho de sol nele. Aqui no condomínio, a gente tem uma área de sol, assim, de caminhado e tudo. E aí, todo dia de manhã, por volta dessas horas, eu levo ele para tomar um solzinho. De dez minutinhos, mais ou menos. Que aí, o sol, ele está mais friozinho, sabe? E aí, a gente vai tomar um banho de sol. Olha só, gente, como é que ele gosta de ficar. Todo encolhido. Voltamos aqui do banho de sol. E eu tinha falado para vocês naquela hora que ele estava se espremendo para fazer cocô. E eu não sei se vai dar para ver. Mas temos uma fralda aqui com cocô explosivo. Meu Deus do céu, querido. Deixa eu não, deixa eu não. E aí, uma coisa que Arthur faz é já deixar a banheira dele, que é aqui embaixo do trocador. Ele já deixa a banheira com água para dar banho nele. Muito bom. Aí, o que eu faço é colocar um pouquinho de água quente aqui para quebrar a fresa. E a água ficar morninha, para poder ficar mais agradável, né? Para poder ele tomar banho. Aí, enquanto a água está esquentando, eu vou tirando aqui a roupinha dele. Tirando essa fralda. Porque ele está incomodado, mamãe. Agora estou, estou incomodada. Vamos refrescar um pouquinho. Né, meu amor? Pronto, pessoal. Já terminei meu banho. E agora eu fiquei calminha. Porque eu sou muito comportado, pessoal. É, amor. Saúde. Saúde. A mamãe. Mudou de ideia. Vai colocar outro bodezinho nele. Pronto. Vamos fechar agora. Mudei todo o meu look, pessoal. Agora eu vou colocar essa meinha, que está mais fininha. Para eu não ficar com calor. Né, amor? Vou colocar outra meinha, porque está ficando calor. Né? Olha como eu fico quietinha. Deixa eu mostrar para vocês o meu look, gente. O meu look, olha, é de ursinho. Vamos mostrar o look para o pessoal. Olha só. De ursinho. E atrás tem uma orelhinha de ursinho. Olha só. Esse é o meu look de hoje, gente. Agora eu vou me despedir, porque a minha mãe vai me dar de mamar. E depois eu vou tirar um cochilo. Né, amor? Estou dando aqui de mamar para ele. E aí eu deixo ele o tempo que ele quiser, até ele estar satisfeito. E depois eu coloco ele para arrotar. Aí para ele arrotar uns 15, 20 minutos. Eu deixo ele mais inclinadinho. E aí depois coloco ele no bercinho para ele dormir. Então vamos ficar aqui um tempinho. Um bom tempo. Geralmente ele mama uns 20, 30 minutos. Oi, gente. Alguns minutos já se passaram. Eu acho que ele ficou mamando uns 20, 25 minutos mais ou menos. E aí estou com ele aqui. Para colocar ele para arrotar. E aí ele já está começando a dormir. Já está dormindo, na verdade, né? Aí eu vou esperar só mais uns minutinhos para garantir que ele arrotou. E depois eu coloco ele ali no bercinho dele. E vou ver se eu consigo tomar um banho. Pronto, gente. Consegui fazer ele dormir. Então agora eu vou tomar banho. Pronto, gente. Banho tomado. E o baby continua aqui, ó. Dormindo. Cabelo penteado. E ele está dando umas resmungadas, assim. Mas não está chorando, não. Uma coisa que eu tenho aprendido é que bebê faz muito barulho quando está dormindo. E aí nos primeiros dias, assim, qualquer barulhinho que ele fazia, a gente já ia em cima, sabe? Para, tipo, para ver como é que ele estava e tudo. E depois a gente se acostumou que ele faz barulho dormindo mesmo. E a gente deixa ele quietinho no canto dele. Se ele chamar, né? Se ele chegar a chorar, aí que a gente vai e pega ele do bercinho. Mas enfim. Eu dei banho nele, tomei banho. Mas a baguncinha aqui do pós-banho ficou, né? Realidade pós-banho do bebê. Gente, eu ia colocar esse bórezinho aqui, essa meinha, né? Só que aí ficou, deu uma esquentada muito boa, sabe? E aí eu desisti de colocar esse daqui que é mais quentinho. Coloquei uma meinha fininha e um bórezinho sem manga. Porque meu bebê é muito caloriento. Então ele não consegue ficar com o bórezinho sem manga longa, sabe? Mas é isso. Vou pegar aqui esses cotonetezinhos, fraldinha suja. Vou levar pro banheiro. Pronto. Esses paninhos aqui estão sujos. Esse cotonete aqui eu nem usei. Vou colocar aqui de volta. E a chupetinha dele eu vou guardar aqui na caixinha dela. Vou pegar agora fraldinhas de pano. Pra poder repor. Porque eu falei pra vocês que usa muito, né? E realmente usa mesmo, muito mesmo. Aí eu deixo ela dobradinha aqui assim. Porque aí se precisar, ela já tá aqui em cima. E isso aqui vai pra máquina. Escovinha também, que eu ia esquecendo de guardar aqui. E a toalhinha, né? O poeiro, vou estender. Vocês lembram daquele baldezinho que eu comprei? Pra as coisas do bebê? A gente vai colocando aqui as coisas aos pouquinhos. Durante os dias. Aí quando ele tá cheio, a gente já coloca pra bater na máquina. E agora, a frequência de lavagem de roupa aqui em casa aumentou. Porque eu tô tendo que lavar roupa, né? As coisas do bebê. A cada dois dias, mais ou menos. Olha só. Quem foi que abriu os olhinhos. Mas tá quietinho ali no berço. Tem hora que ele dá umas pescadas. Então acho que ele vai voltar a dormir de novo. E aí eu vou aproveitar pra almoçar. Porque ele tá quietinho. Acho que ele vai voltar a cochilar de novo. E eu deixei uma sopinha pronta, né? E aí eu vou comer essa sopa agora no almoço. Que eu tava morrendo de vontade de comer uma sopinha com batatinha, sabe? E aí eu já tô esquentando ali meu almoço. Antes que ele acorde. Mas eu acho que vai dar tempo. Olha só. Falei pra vocês da fralda. Olha aqui, ó. Quando ela tá com xixi, ó. Ela fica azulzinha, tá vendo? Aí ele despertou agora. Porque tá com a fralda com xixi, né? Mas eu vou trocar ele aqui agora. Vamos trocar essa fralda. Vamos. É, gente. Era a fralda mesmo. Ele tava incomodado. Olha só. Troquei a fralda. Coloquei no colo. E capotou de novo. Consegui colocar ele de volta no bercinho. E ele pegou no sono de novo. Então, provavelmente daqui a pouco ele vai acordar pra querer mamar. Então, vou aproveitar. Agora sim, vou matar a minha vontade de comer uma sopinha. Olha só. Bom, gente. Terminei de almoçar. E o baby já tá dando sinais ali que vai acordar. Então, que bom que eu já almocei antes. Porque aí eu já vou ficar por conta de dar o mamar pra ele. Mas eu já vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui, né? Porque já é meio dia. Então, a rotina da manhã, assim, já acabou. E nós nos vemos agora nos próximos vídeos aí de rotina, durante a semana. Enfim, as coisas, né? Vão mudar por aqui. Bom, gente. Meu bebê já tá acordando ali. Então, vou finalizar o vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra fazer parte aqui da nossa família do YouTube. Tá bom? Deixem sugestões de vídeos aqui nos comentários que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Que vocês se interessam em ver. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!